Alecrim, alecrim, aos molhos por causa de ti Choram os meus olhos Ai meu amor, quem te disse a ti Que a flor do monte era o alecrim Ai meu amor, quem te disse a ti E a flor do monte era o alecrim Alecrim, alecrim, doirado que nasces no monte Sem ser semeado Alecrim, alecrim, doirado que nasces no monte Sem ser semeado Ai meu amor, quem te disse a ti Que a flor do monte era o alecrim Ai meu amor, quem te disse a ti Que a flor do monte era o alecrim Me prenda tua sem levar Me prenda dela com o teu cabelo A lua, a lua, a venina Estás à janela Os olhos requerem olhos, os corações, corações E os meus requerem os teus em todas as ocasiões Estás à janela Estás à janela com o teu cabelo A lua, a lua, a lua, a venina Gosto muito dos teus olhos Gosto muito dos teus olhos Gosto muito dos teus Gosto muito dos teus Gosto muito dos teus A lua, a lua, a lua, a lua A lua, a lua, a lua, a lua A lua, a lua, a lua, a lua